E finalmente voltando com o quadro de glitz e bugs bizarros, dessa vez com Super Mario 64. Ah, mas de novo? É, de novo. Todo mundo sabe que esse jogo em especial é excelente, mas é quebradaço também, então... É sempre bom dar uma atualizada nos bugs bizarros que Super Mario 64 proporciona pra gente, né não? Então, é nóis. Se eu falar que é possível fazer o Bowser literalmente se suicidar no jogo, vocês acreditam? Tipo, eu pergunto porque até parece creepypasta ou coisa do gênero, mas a real é que sim. É possível manipular o Bowser pra que ele simplesmente se mate. Sem querer, é verdade. E o resultado disso é deveras bizarro, então bora lá. A primeira coisa a se fazer aqui é explodir uma bomba com o Mario mesmo, porque... Esse vai ser um dos spots da manipulação. Agora, com muita paciência, você vai pegando a cauda do Bowser e soltando em direção ao precipício mesmo. E faça isso até encontrar um ponto onde o Bowser não despenque do nada, senão o esquema dá errado, porque... Ele volta, né? Aí depois de acertar um spot bom, bora pro último passo, que é o mais complicado, porque precisa de um pouco de timing. Então você vai correr em linha reta pra longe dele, porque a gente quer que ele pule em nossa direção e não solte bolas de fogo. Nas minhas tentativas, uma posição segura pra manip funcionar é entre essas duas bolas amarelas aqui. O que você tem que fazer agora é enganar o Bowser durante os frames, que a programação decide qual movimento ele vai fazer. E que frames são esses, Jiraya? Como eu disse antes, é uma questão de timing, porque não dá pra enxergar, mas... O movimento que você precisa fazer é dar um pulo simples com o A em direção ao precipício, e no meio do pulo você aperta o B jogando o analógico pro sentido oposto ao precipício. Tecnicamente, o Bowser vai acionar o pulo quando você estiver fora da plataforma, e é por isso que ele vai clipar e se matar sem querer. A partir daí, meu amigo, você tem algumas opções. Você pode esperar. Você pode esperar mais um pouco. Também você pode continuar esperando. Ou a decisão mais sábia, que é quitar, porque o Bowser não volta nunca mais, já que a Nintendo nunca programou ações pro Bowser caso ele sofresse algum acidente desses, tá ligado? Então, só quita mesmo. Esse próximo bug não trava o jogo em si, mas buga o Mario de uma forma que absolutamente nada funciona. Só os olhos, né? Porque a desgraça não para de piscar. Mas de resto, nada funfa. Pode apertar o que quiser aí. Então, já sabe. Se você for fazer o glitch, tem que resetar o jogo. Porém, como o bug é muito bizarro, eu vou mostrar como funciona. Tecnicamente, você consegue usar esse glitch em qualquer fase que possua um bloco com estrela. O problema é que na região desse bloco, é necessário algum inimigo que drope moedas também, porque a gente vai spamar duas estrelas ao mesmo tempo. Como assim? Calma que eu já explico. A fase que tudo conspira a favor do bug em si, é a Rainbow Ride. Infelizmente, né? Porque o fase chata da pô... Isso, a primeira função aqui, é fazer o caminho do tapete pra ir coletando as moedas. Só não complete 100 ainda, porque senão a estrela vai nascer no lugar errado. Então, quando você tiver entre 96 a 99, use o canhão do barco flutuante pra ir pra essa ilha aqui. Nessa região, você vai encontrar um bloco com estrela e uma chukia. O que você precisa fazer aqui é o seguinte. Primeira coisa é agarrar a chukia e ficar posicionado mais ou menos assim. Segundo, é arremessar a chukia em direção ao bloco. Ela vai dropar várias moedas, certo? Pois então, você precisa coletar a centésima moeda pulando. Isso vai fazer a primeira estrela spawnar e, como você tá no ar, vai apertar o Z pra dar um ground pound. E esse movimento vai fazer com que você colete a primeira estrela no mesmo momento que o outro bloco se abre. Se der certo, a animação da estrela do bloco vai bloquear a coleta da estrela das moedas e o Mario vai ficar assim. Eu sei que parece difícil explicando, mas relaxa, porque é muito mais difícil fazer essa merda aí, na boa mesmo. E caso funcione, o jogo vai parar de funcionar. Bacana, né? Muito, muito bacana. Agora vem um bug que não vai simplesmente travar o seu jogo e vai também crachar o seu emulador, mano. É estranhão. E assim, na teoria, não existe problema em fazer o bug no cartucho. Porém, como eu não testei, então não aconselho. De qualquer forma, o bug é bizarro e tem explicação, mas vamos iniciar aqui com a execução do bug em si. Na fase tal-tal-mountain, depois da festa do cogumelo, você vai encontrar vários monte-molo. E é aqui que tudo acontece. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é passar pelos bichos e chegar nesse corredor onde tem três bombes. Sua função é dar uma stalkeada nessa primeira bomba aqui, pra que ela se aproxime o máximo possível dos monte-moles. Quando isso acontecer, você vai precisar segurar uma bomba, pular, arremessar e, quando ela estiver no ar, vai pular e chutar em direção a qualquer um desses bichos aí. E se der certo, bom, você vai saber, porque vai ter que abrir o emulador de novo. Pô, Jirai, eu fiz e não travou não, véi. Aí é que vem a explicação do glitch. Tipo, cada buraco que você vê desses bichos funcionam como pointers pros mogs spawnarem no endereço correto. Porém, só existem três mogs pra cinco buracos. E, meu Deus, essa frase ficou muito feia. Desculpa aí, mas é basicamente isso mesmo. Então, quando um deles despauna de um buraco, é porque o mesmo bicho vai spawnar em outro buraco. Porém, se você explodir uma bomba e nos frames onde os mogs não estão completamente carregados ainda, a memória entra em redundância e aí cracha tudo como você viu aí, né? E pra fechar, o bug mais misterioso de Super Mario 64. No caso, porque eu não faço a menor ideia do que ocorre aqui. Mas, enfim, esse a gente faz na Big Bull's Hound. E vai um aviso, se você for brincar com esse bug, vai ter que resetar o jogo também, beleza? Então, beleza. Na fase, a gente segue pro casarão, entra na quarta porta da esquerda pra direita e pega a próxima saída depois da ponte. A posição exata pro bug funcionar é no centro dessa plataforma quebrada aqui. Não precisa contar pixels pra centralizar nem nada. Só fique mais ou menos no meio e... tá ótimo. Um detalhezinho aqui, posicione o Mario de frente pra parede, porque é o único modo de fazer funcionar. Na real é parar de funcionar, mas... beleza. Agora vamos pros comandos. Primeiro, você vai pular pra baixo com o A e quando chegar mais ou menos nessa altura aqui, vai jogar o analógico pra cima e chutar com o B, fazendo com que o Mario encoste o pé na parede. Se fizer certo, isso aqui acontece. Sim, o jogo simplesmente trava do nada, no meio de um fucking chute idiota, e o que resta pra você é simplesmente resetar o jogo. Curiosamente, se o Mario tiver virado pra você, nada disso acontece, você só cai na água mesmo. Ah, mas por que acon... Não sei, velho, não sei. Eu realmente não faço a menor ideia. Então, quem souber, é só comentar aí embaixo, beleza? E por hoje é isso. Fim dos glitches mais inúteis de Super Mario 64. Se gostou, deixa um like. Se quiser se inscrever, se inscreve aí também. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.